Olho pra cruz Livre do pecado que já me escravizou Seu sangue derramado naquela cruz Me deu perdão Ele me mostrou, mostrou o que é o amor Sua graça Ele me deu Morreu, ressuscitou Seu trono Ele deixou Pra me tornar um filho seu De glória se despiu De carne se vestiu Só pra me compreender Ele me mostrou Ele me amou Olho pra cruz E nela vejo o sacrifício que transformou Transformou uma história de morte em vida E agora sou Livre do pecado que já me escravizou Seu sangue derramado naquela cruz Me deu perdão Ele me mostrou Ele me mostrou Mostrou o que é o amor Ele me compreender Ele me mostrou Ele me mostrou Mostrou o que é o amor Sua graça Ele me deu Morreu Morreu, ressuscitou Seu trono Ele me deixou Pra me tornar um filho seu De glória se despiu De glória se despiu De carne se vestiu Só pra me compreender Ele me mostrou Ele me amou Ooooooo